Tudo pronto? Atenção! Foi dar a partida para o sexto par, o grande prêmio presidente Emílio Garras Tazumete, partida boa. Voando baixo tem uma cabeça de vantagem para a redatória e correndo em segundo. Ritmo Veloz aparece em terceiro, By Big em quarto. Em quinto corre Florinho Holandês, em sexto Fock Max Gold. Em sétimo Goldstroll, em oitavo por dentro corre Oficioso, Hotbit Dei, a cabeça corre em nono. Assim eles vão terminando a reta oposta, passam a correr na grande curva e voando baixo tirou um corpo inteiro de vantagem para a redatória e correndo em segundo. By Big por dentro em terceiro, meio corpo em quarto por fora, corre Ritmo Veloz, Florinho Holandês em quinto, em sexto Fock Max Gold. Em sétimo vai aparecendo por dentro o Oficioso, lá por fora em oitavo corre o Goldstroll. Em último vai atuando Hotbit Dei, ao se aproximarem da curva de chegada e na ponta continua voando baixo. Mantém um corpo inteiro de vantagem, correndo em segundo o redatório. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do prêmio presidente Emílio Garras Tazumete, 1999. E na ponta voando baixo tem meio corpo de vantagem para a redatória que tenta avançar por fora. Voando baixo mantém na meio corpo de vantagem, redatória e corre em segundo. Florinho Holandês vai passando para terceiro, a cabeça By Big corre em quarto nos 300 metros finais. O redatório botou do lado e livrou cabeça de vantagem. Voando baixo não se entrega por dentro, tenta voltar para lutar pela ponta. Os dois brigam agarrados. Por fora a redatória tem cabeça e pescoço de vantagem. Voando baixo corre em segundo, Florinho Holandês em terceiro na ponta da redatória. Agora tirou meio corpo de vantagem para voando baixo em segundo, cruza a faixa final. Primeiro redatório em segundo, voando baixo, depois Florinho Holandês, By Big, Goldstraw ou o competidor Hot Bitday, oficioso, ritmo veloz e por último Fort Knox Gold. Atenção do Jockey é de treinamento. Só tem os seus parques. Só tem os seus parques. Forar a entrega. Muito obrigado, professor. Doutor Toné, meus parabéns por essa grande vitória. Muito obrigado. E ao... Júlio. O Ara Santa Ana. Vem, mulher. Por essa vitória. Vamos ao... Guignone. O treinador Guignone, mais uma vez, merecedor dessa grande vitória. Obrigado. Apresentou o cavalo e a magnífica forma. Parabéns, Guignone. Carlos Lavor. Lavor, meus parabéns, mais uma vez. Você tem uma grande alegria aqui ao público do Jockey Club Brasileiro. Meus parabéns.